Estou muito feliz que você está aqui porque são quase 25 anos de carreira. Meu marido tem 23, você tem quase a idade dele. O que me deixa feliz e um pouco deprimida porque eu estraguei uma juventude sem a menor dó. Agora, depois de 25 anos de carreira, você ainda fica nervosa? Você pensa, amor, são 25 anos. Imagina, eu fico toda cagada o tempo inteiro. Tudo me dá, eu estava com medo de vir aqui, por exemplo. Eu também. Aí quando eu tenho uma história, eu estava com medo de vir aqui. Eu tenho grávida. Porque quando você está muito segura de tudo, perde a graça. Perde a graça. Mas também ficar nervosa também é uma merda. É uma merda. Gente, eu estou tão confusa. Você nasceu no Meier e você diz que você nasceu no Meier, saiu do Meier, mas o Meier não sai de você. Jamais. O que você carrega ainda da sua infância no Meier? Olha, eu acho que é relação. Relação, proximidade, intimidade. Você vai naquela infância na rua? Era cadeira de praia, sabe? Na rua. Quando eu fui para a barra, eu chorei muito. Primeiro, assim, festa junina, era uma coisa de rua, era uma coisa que não existia. Outra coisa que eu senti muita falta foi Cosme Damião. Ele morava no Meier? Morava. Dentro dos centros espíritas do Meier. Ah, sim. E na barra, o primeiro Cosme Damião na barra era assim, ó. Nada. Não toca nas crianças. Pega, querida, pega. É, mas o que você perguntou mesmo? Eu tô grávida, não faço ideia. Tá isso, tudo bom? Como é que você tá? Que saudade, que maravilha. Agora, que tipo de criança você era, por exemplo, na escola? Eu era bem dramática e a minha mãe sempre foi bem... Eu tenho um pouco de toque de limpeza. Não, você não sabe o assim. Não, não sabe o assim, espelhinho, espelhinho. É pelo, pode ser meu, sabia? Eu tô num nível. Tá maravilhoso, eu tô deixando pra fazer de calça, pra deixar. Mas tá deixando, por quê? Bacana, pra usar com o Rafa. Você não tá falando com ele? A minha libido deu uma caidinha. Mas tem gente que dá. Eu ficava morrendo de inveja. Eu ficava morrendo de inveja de mulher que falava assim, não, na gravidez, cara, era meu marido atrás de mim, e eu atrás dele, e eu não sei o quê. Uma vontade de trepar e eu... Com aquele olhar de inveja. Caraca, eu não fui assim. Não, cara, você passa uma ereção, eu falo, boa tarde, dá licença, eu pego um carro. Lustro, ereção, panho perto de um móvel, combino com coisa. Não, eu conheço gente que falou assim, cara, eu transei antes de ir pra maternidade. Não, mas outra pessoa que não tava grávida, eu transei. Não. A pessoa grávida. Eu te dou nomes mais tarde. Ah, deixa só aqui um... Pessoas... Carolina Dink. Não. Não, tá. Ainda mais que eu tô numa posição, eu sou muito pequenininha, a barriga tá um pouco grande. Eu não sou, com todo o respeito do mundo, mas assim, eu não sou... Você entendeu? Ninguém entendeu. Nem eu. Não falo com o quê? Eu tô falando sozinha, eu tô falando sozinha há muito tempo. Você começou a fazer teatro com 13. 13. Você tinha alguma pessoa na sua família que tinha essa veia artística, que te inspirava? Não. Tá bom. Mas você, por exemplo, na sua família tinha alguma mulher que você se inspirasse por ser essa mulher que falou, olha, sempre seja independente, trabalhe fora, ganhe seu dinheiro. Minha mãe... A minha avó morreu com 37 anos. Muito jovem, né? Sério? Nossa. É. E deixou quatro filhos. E a minha mãe deixou a imagem da minha avó muito viva pra gente, assim. E de uma mulher muito forte. Ela criou os filhos sozinha. Ela tinha um cara que não era um companheiro legal. E elas moravam... Diz a minha mãe, né? Que elas moravam aqui numa casa em Laranjeiras. Não vai chorar, tá? Não consigo. Foi mal, gente. Tá. Porra, não vou mais continuar. Não vou te fazer chorar. Não, não, não. Não, pelo amor de Deus, eu tô chorando com um abajur. Por favor. Tá. É. A minha avó, ela tinha... Ai, minha mãe vai me matar, que eu tô contando a história da minha avó aqui. Ai, minha mãe vai me matar por tanta coisa, tantos anos. Oi. Que nome da pãe. Que nome da pãe. Caramba. Fez com a gente o Mr. Brawl. Boa noite.